O que acontece? Existe um bispo, eu não sei se você conhece, que é dissidente da Universal do Reino de Deus, que se chama Carlos Magno. Esse bispo, que é um dissidente, ele em um determinado momento fez uma série de acusações da Igreja Universal do Reino de Deus. Foi para a imprensa, inclusive. Autor de denúncias. Se a gente colocar no Google ex-pastor Carlos Magno de Miranda, vai aparecer as denúncias dele ao Edir Macedo. Pois o Gilberto traz no livro dele uma questão, Sérgio, eu vou botar que é de tu falha, eu não aguento mais, eu li esse livro assim, eu fiquei, que eu vou te dizer alguma coisa. Ele traz uma questão da denúncia, olha isso aqui, Sérgio. Depois do impacto causado pelos vídeos, Carlos Magno, que entregara as primeiras provas do funcionamento da máquina de arrecadação da Universal, prometeram novas imagens comprometedoras. Chamou ao seu escritório em Recife dois repórteres, um era o Gilberto, da Istoé, e o Francisco José, da TV Globo na capital pernambucana. Ele dizia ter mais duas fitas. Numa delas, um bispo e dois pastores esconderiam nos bolsos e meias dólares emprestados por um traficante colombiano. Olha só, gente, tá? Então, segundo o Carlos Magno, que falou pra dois jornalistas, um deles, o Gilberto, que estava aqui, ele teria fitas e que numa delas mostraria bispos e pastores da Universal recebendo dinheiro de tráfico da Colômbia. Na outra fita, os religiosos da Universal assistiriam a filmes pornográficos. Os jornalistas aguardavam ao lado de Magno, já havia quase quatro horas a chegada de Sandra Lee que traria as gravações. De repente, o telefone toca, o pastor atende e anuncia que Sandra Lee e a mãe dela, Jessy, tinham sido assaltadas por quatro homens encapuzados e armados. As mulheres teriam sido deixadas numa estrada num ponto próximo a Lagoas. Os criminosos só teriam roubado as fitas, das quais não havia cópia. Nem Sandra Lee, nem sua mãe sofreram violência. O resto aqui não importa muito o que tem na página. Então, olha do que a gente está falando, Sérgio. Um pastor diz que tem, um bispo diz que tem como denunciar recebimento de dinheiro do tráfico da Colômbia e que ele tem uma fita e que uma mulher vai levar fita pra ele. Aí eles estão esperando a mulher chegar, a mulher liga pra dizer que ela e a mãe foram assaltadas, não sofreram nada, mas levaram só as fitas. E... a mulher liga pra dizer que ele tem uma fita